Mas o que a gente quer saber, será que dia 12 vai ter mais gente? Vamos perguntar isso para o deputado federal, Kim Kataguili, que já está com a gente aqui. Tudo bem, Kim? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, com certeza vai ter muita gente. O sentimento da manifestação é de que realmente vai ser uma manifestação muito grande. Ainda mais agora que eu acho até que gente que foi no dia 7 de setembro pode ir no dia 12, depois dessa nota do Bolsonaro, dessa arregada, dessa carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer. Estou vendo aqui já o pessoal gado clássico aqui, o pessoal do Ciência em Comum, o Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino. Todo mundo muito bravo com a nota do Bolsonaro. Para mim, só restava o Temer assumir o resto do governo. É a redação do Temer, então, Kim? O Temer assumiu a autoria, mas nem precisava. Só de você ver a expressão em que pese, você já saberia que já é um vício dele. E só de estar escrito em bom português, você já sabe que não foi o Bolsonaro que escreveu também. Então, realmente, assim, está poucos dias na minha vida, Aldrin, principalmente na minha vida política. Eu me diverti tanto quanto depois dessa nota. Veja só, é um momento de alegria, não só porque é uma derrota acachapante para intenções golpistas do presidente da República e dos seus apoiadores, mas também porque é um abandono completo daqueles que ele tinha acabado de chamar para uma manifestação no dia 7 de setembro, que agora estão órfãos e estão revoltados com o próprio mito. Só agora eles perceberam que o sujeito é um traidor, que não tem palavra, que só tem compromisso consigo mesmo e com a própria família. Então, como naquele filme do Will Smith, né? Aquele pequeno momento da minha vida, aquele pequeno trecho chama-se felicidade. E é este o momento que eu estou vivendo agora, Aldrin. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz é quando o Temer passar a ensinar latim para o general Mourão, né? Porque da última vez que um vice-presidente saiu por aí falando latim, deu no que deu. Agora, vamos lá. Oquinho, vamos falar do dia 12, então. Quem é que tem que ir nessa manifestação no dia 12? Dia 12 é para quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro. Quem você acha que tem que ir para as ruas no dia 12? Todo mundo que defende a democracia, que acredita que o governo Bolsonaro é criminoso pela sua condução da pandemia, é criminoso pelos escândalos de corrupção e que tem intenções autoritárias muito claras. Todos aqueles, independentemente de ideologia política, de qual candidato vai apoiar em 2022, vai ter gente lá, liderança política do PCdoB, do PDT, gente que no ano que vem eu vou estar quebrando pau, vou estar trocando processo, vou estar trocando denúncia em tempo de televisão, vou estar participando de debate, mas que agora a gente está justamente numa causa única de defesa de que haja esse processo democrático em primeiro lugar, que o presidente da República não dê um golpe de Estado, ele está acuado, ele sabe que uma das únicas saídas que ele tem para não ser preso é tentar dar esse golpe, está desesperado, a nota de hoje deixa isso muito claro, e por outro lado também é um governo criminoso, cometeu crime de responsabilidade, cometeu crime comum, então todos aqueles que estejam numa pauta unificada, fora o Bolsonaro, estão mais do que convidados a participar. É, a repercussão da nota está sendo imensa, que eu já estou vendo aqui nas redes sociais, essa história dele dizer que não teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes, depois de dizer que não ia acatar uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é patético isso, né, Kim? É sim, é bizarro você ver o Bolsonaro primeiro, né, quando teve greve dos caminhoneiros em 2018, no governo Temer, o Bolsonaro foi um dos apoiadores dessa greve, e agora, no momento que ele está sendo acuado pelo Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer, ele chama o presidente Michel Temer para fazer uma carta e para ele assinar a carta, ou seja, ele está igual uma criança que acabou de se borrar nas calças e chamou um adulto na sala para resolver a lambança que ele fez, está numa situação muito humilhante, muito degradante, eu nunca vi um presidente da República ou qualquer figura política brasileira se submeter à tamanha humilhação, né, está lá o Zé do Trovão sendo entregue agora para a polícia com a conivência do Bolsonaro, com os blogueiros bolsonaristas aí em polvorosa, sabendo que o inquérito vai continuar, que vai chegar neles, que eles vão ser presos e que no final das contas o Bolsonaro faz um acerto no Supremo para proteger só a si próprio e a própria família. E depois do discurso do dia 7, falando que o Alexandre de Moraes era a canalha, que ia descumprir decisão judicial, agora ele assina uma nota dizendo que é um ilustre professor e que tem divergências pontuais com teses jurídicas do Alexandre de Moraes. Ah, agora o Bolsonaro só faltou um data máxima vene ali. Ministro, tenho pontuais divergências por vossa excelência e nessas divergências vou discutir em processo judicial recorrendo dentro do Estado Democrático de Direito. Um sujeito que há dois dias atrás estava falando de descumprimento de decisão judicial, estava chamando o ministro de canalha, estava dizendo que não ia aceitar, que não ia se submeter, que era uma manifestação da libertação do povo brasileiro. E a grande libertação dele foi assinar a carta escrito por um sujeito que está lá tutelando ele. É isso. Agora a gente precisa terminar o laudo psiquiátrico, né, de absolutamente incapaz do Bolsonaro, nomear o Temer como seu tutor legal e tocar o resto para a eleição de 2022. Quem pergunta? Fala, Yolanda, faz a sua primeira pergunta aí. Eu ia perguntar se realmente foi o impeachment que ficou mais perto dele, que fez ele tomar essa atitude. O que você acha que fez, que causou essa movimentação aí em Brasília? Acho que o impeachment é a cadeia, né? Primeiro, você ter partidos da base, né, como o PSD, o PL, o PSDB, indo oficialmente para a oposição, gente que tem muito cargo e muito espaço no governo Bolsonaro, abertamente defendendo o impeachment. E o fato de que as investigações... Bom, vamos lembrar que ele radicalizou o discurso aí nos últimos dias, nas últimas semanas, depois que o TJ do Rio autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário do Carlos Bolsonaro. E você tem admissão, você não só tem extrato do gabinete do Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, você tem depoimento de quase uma dezena de funcionários admitindo que houve repasse, você tem áudio, você tem vídeo, você tem... Basicamente, assim, está tudo escancarado e com muita clareza que a investigação só não avança sobre o próprio Jair, porque ele tem imunidade presidencial, não pode ser investigado por atos estranhos ao exercício do seu cargo. Mas os filhos, assim, o Carlos Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento em um pedido de prisão preventiva, ele não tem o foro privilegiado, ele já está sendo julgado na segunda instância, a partir da condenação dali e não se segura mais. Então, o desespero dele mesmo e da própria família acabar indo para a cadeia, ainda mais depois de uma demonstração de corrupção escancarada, a própria ex-mulher dele que depois ele descobriu que traiu e passou o escândalo de rachadinha para os filhos, ela era comandante, aí ela passou o nome de uma mansão para um laranja que, na verdade, ela comprou e disse que estava sendo alugada e o corretor que fez a venda disse que faz várias vendas de imóveis, mas aquele era o único imóvel no nome dele de todos os cartórios do Distrito Federal. Então, depois dessa confusão inteira, ele está encurralado, ele não tem saída, ele já triplicou o número de emendas parlamentares e ele já bateu o recorde do Temer que aprovou a reforma da PEC do Teto, aprovou o fim do imposto sindical, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, passou por duas denúncias em plenário e pagou emendas para se livrar das denúncias em plenário, Bolsonaro triplicou esse valor e ainda assim não consegue um mínimo de capacidade de governar. Então, é a situação dele se agravando, é o impeachment se aproximando, mas mais do que isso, a situação dele na justiça. Ele sabe que é ladrão, ele sabe que é corrupto e sabe que vai para a cadeia. Então, quanto mais ele amenizar o clima com o judiciário, melhores, agora que ele está percebendo que são melhores as chances dele se dar bem e se livrar do que comprar uma briga com o Supremo no momento em que basicamente toda a família dele é investigada, até o mais novo, até o Jair Renan, que nem cargo eletivo tem, já é investigado por tráfico de influência. Acho que não sei, deve ter batido o livro dos recordes, sujeito tão novo, já sendo investigado por tráfico de influência. É um negócio bizarro. Ele estava visivelmente abalado hoje. Na reunião dos BRICS, a imagem do Bolsonaro é a imagem de um cara abalado, ele está mal ali. Você vê pela cara dele e pela voz dele nesse áudio aí que ele mandou para os caminhoneiros, ele também não está no seu normal, né? Enfim, Grimbau, quer fazer a pergunta? Eu queria, Kim, fazer uma pergunta para você um tanto quanto provocativa. Vocês começaram a organização do ato do dia 12, do próximo domingo, com morte nem Lula nem Bolsonaro. Na última semana, a coisa parece que mudou um pouquinho e o MBL, a organização da manifestação, está se abrindo mais a participação de grupos e partidos de esquerda. Como é que fica a oposição do MBL ao projeto petista para 2022? Continua firme e forte, né? Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma de que, da mesma maneira, quando a gente estava fazendo impeachment da Dilma e Bolsonaro estava lá fazendo pré-campanha com cota parlamentar, a gente estava na ponta de lança, na linha de frente da oposição ao petismo, a mesma coisa vai ocorrer nas eleições de 2022. A direita bolsonarista pode falar mal da OBL, pode odiar o MBL, mas depois quem está na linha de frente do enfrentamento ao petismo, seja dentro da Câmara dos Deputados, enfrentando as pautas do PT, seja nas ruas, seja na organização em rede social, no final das contas, é o MBL que toma a ponta de lança, se o Lula vencer as eleições, é o MBL que vai estar na liderança da oposição, é o MBL que vai estar obstruindo, então a nossa oposição continua a mesma. Agora, o presidente da República não é o Lula, o presidente da República criminoso é o Bolsonaro, Lula a gente vai combater na eleição, Lula a gente vai derrotar na eleição, o Bolsonaro a gente tem que derrotar agora no seu mandato e para isso a gente amplifica e precisa dos votos de todos os parlamentares, inclusive os parlamentares de esquerda e não há problema nenhum nisso, assim como nós não tivemos problema nenhum em sentar, protocolar o pedido de impeachment da Dilma com o Eduardo Cunha, sentar com o PPS, sentar com o PSB, sentar com o PDT para ter voto de esquerda para derrubar a Dilma, vamos sentar com o Centrão, vamos sentar com a esquerda para derrubar o Bolsonaro, o pragmatismo político, 342 votos, não se constrói uma votação dessa magnitude dialogando só com a sua própria base e pregando para convertido, então a gente amplifica e mantém a nossa posição, mesmo porque o bolsonarismo que prestou um grande serviço ao petismo, imagina, um sujeito que votou no Bolsonaro em 2018 entra em coma, acorda hoje, descobre que o Lula está elegível, popular e perigando vencer no primeiro turno, o Bolsonaro reviveu o petismo, a gente viu isso nas eleições de 2020 com o PT retomando prefeituras e justamente para evitar essa pavimentação e vamos deixar muito claro, né, o Vitor, agora lançou a Glaise Hoffman lançou uma nota pelo PT falando que o PT não vai, é contra as manifestações do dia 12 pelo impeachment do Bolsonaro, então o PT sabe que quanto mais o Bolsonaro ficar no poder, maiores as chances do Lula vencer, o Lula não está nem fazendo campanha, o Lula está na praia, o Lula está postando foto de sunga, o Lula está indo para a academia, o Lula está saindo com a janja, o Lula não está preocupado em apresentar projeto de país nenhum, ele não está crescendo na pesquisa porque ele está fazendo uma grande campanha, um grande projeto, ele está com um grande marqueteiro, ele está só indo bem na pesquisa porque o Bolsonaro está sendo um desastre e o sujeito tem a memória afetiva da época do Lula que ele comia carne, que ele tinha cerveja, financiava o carro, andava de avião e que agora o governo Bolsonaro está um absoluto desastre. Então se o Lula aparecer domingo lá na Paulista e quiser subir no caminhão, você vai deixar? não sobe, não sobe, ele não quer, ele é contra, ele quer o Bolsonaro no poder, o PT quer o Bolsonaro no poder, então isso está muito claro com o posicionamento dos petistas e as outras esquerdas reconhecem isso e também a tendência hegemônica que o PT tem da mesma maneira que o Bolsonaro, assim como o Lula quer trucidar e trabalhou justamente para trucidar todas as outras lideranças de esquerda que pudessem se sobrepor para ele, foi assim quando ele demitiu a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e chamou ela de, disse que ela não sabia o que era passar fome, que ela era dos banqueiros porque tinham vício da Natura, foi assim depois quando teve o desembarque do Ciro e do Cid Gomes no governo Dilma, o Cid Gomes demitido em plenário pelo Eduardo Cunha e aí quando foi mandando embora do governo Dilma começou a falar mal do PT e o Lula está preso babaca e não sei o que lá, da mesma maneira o Bolsonaro faz dentro do espectro da direita, os bolsonaristas passam muito mais tempo atacando o MBL, atacando figuras independentes dentro da direita liberal, dentro da direita conservadora do que partindo para o ataque para as esquerdas, pelo contrário, o bolsonarismo está com as esquerdas sancionando o juiz de garantias de emenda do PSOL, o bolsonarismo está com as esquerdas votando lei de afrouxamento de improbidade administrativa, votando o PEC da impunidade, votando uma série de agendas de retrocesso histórico do combate à corrupção que interessa tanto petistas quanto bolsonaristas. Kim, a gente está vendo o Lula subindo nas pesquisas até meio que por inércia, porque a terceira via ainda não consegue se articular decentemente. Eu vi aqui que no evento do dia 12 vão ter as presenças de vários nomes que estão sendo ventilados, Alessandro Vieira, Simone Tebet, o Mandetta, queria saber o que o MBL está fazendo para procurar viabilizar essa terceira via e também aquele papo do Danilo Gentili saiu não candidato. Como é que ficou essa história? Vamos lá. Bom, a gente tem trabalhado e conversado com vários nomes que se colocam na terceira via com a Simone Tebet, com o senador Alessandro Vieira, construindo também com o João Amoedo, que é um cara que tem sido bastante firme na oposição ao bolsonarismo no campo liberal e apanhando nesse campo em razão disso. sobre o Danilo Gentili. Danilo desistiu da candidatura, mas foi um... Para mim, já foi uma surpresa positiva ele lançar o nome dele, nunca ter feito campanha para nada e ainda assim ter pontuado em pesquisa e ter pontuado bem no mesmo patamar ali, sei lá, que o Ciro, por exemplo, na mesma pesquisa os dois saíram com 4% e o Ciro já foi deputado, governador, ministro, tenta ser presidente já há algum tempo, o que saiu na última pesquisa da... Não sei se foi da genial, se foi da ideia big data, mas foi de que o que está em segundo lugar é o nem Lula nem Bolsonaro, os 22%, o Lula está em primeiro lá com os 30 e poucos, em segundo lugar o nem Lula nem Bolsonaro com 22% e em terceiro lugar o Bolsonaro com 19%. Vamos ver se Bolsonaro vai estar solto e elegível até lá, mas considerando que o Bolsonaro dispute as eleições, tem um campo grande para ser explorado e a gente está um ano da eleição, eu sempre lembro, pesquisa um ano antes da eleição quase nunca acertou na história do Brasil, nesse mesmo período que a gente está discutindo hoje, para fazer uma comparação com as eleições de 2018, quem estava em primeiro lugar nas eleições de 2014, aliás, quem estava em primeiro lugar era a Marina, para as eleições de 2018 a gente tinha o Dória com 15%, 16% um ano antes da eleição, mesma coisa com outros candidatos, então, até a campanha tem muita coisa para acontecer, tem um espaço para ser construído, qual que é o grande problema? Consensuar o nome, e o consenso em relação ao nome só vai acontecer quando o nome se demonstrar mais viável do que os outros, não vai ter uma reunião, às vezes o pessoal tem uma visão meio romantizada da política, de que todo mundo vai se sentar numa mesa e vai decidir, olha, essa vai ser a terceira via e todo mundo vai apoiar, isso não vai acontecer, o que vai acontecer é um sujeito, vai alguém, vai se destacar, vai chegar nos dois dígitos, vai estar mais forte do que os outros e por ser mais viável eleitoralmente, os outros vão ser arrastados a apoiar, é nisso que a gente está trabalhando, mas o nosso foco agora é o impeachment do presidente da república, mesmo porque com o impeachment do Bolsonaro, na minha avaliação, o petismo perde muita força, ele não tem mais um saco de pancada que é o Bolsonaro durante um ano inteiro para ficar batendo na direita, nos liberais, nos conservadores, se a gente conseguir fazer um governo pós o impeachment do Bolsonaro, reformista como foi o governo Temer, a gente tem uma chance de ter alguma recuperação econômica e etc, que também enfraquece o discurso petista e ao mesmo tempo, hoje, na minha avaliação de todos os cenários, a única chance que o Lula tem de vencer é indo para o segundo turno com o Bolsonaro, indo com qualquer outro candidato, os outros candidatos têm rejeição menor e mobilizam gente para o voto anti-Lula, independentemente da plataforma desse outro candidato que vai concorrer com ele, então essa é a minha avaliação. O Kim, no dia 7, a rádio fica aqui na Avenida Paulista, eu fui obrigado pelo trabalho a atravessar a Paulista, eu vim de metrô, desci ali na Estação Consolação e andei até aqui, a gente fica do lado da Fiesp, o fervo da manifestação do dia 7 estava aqui e bem no horário que eu caminhei aqui, demorei uma hora para andar um quarteirão, um negócio, não dá para dizer que não tinha bastante gente. Como é que você, você como político, você tem tempo para pensar, você se preocupa com o que fazer com essas pessoas? Porque é evidente que nós estamos assistindo ao fim de um governo, de um presidente. Bolsonaro já está com os dias contados, isso está muito claro, a gente já vem falando isso faz tempo, você acabou de confirmar, mas o que fazer com essas pessoas? Você pensa nisso? O MBL pensa nisso? Porque ali tinha, eu passei no meio dessa turma, eu ouvi gente rezando, eu ouvi gente dizendo aquelas barbaridades que a gente vê nas redes sociais fora a STF, Alexandre de Moraes na cadeia, são muitas pessoas ali, não dá para dizer que são todos malucos ou todos criminosos ou todos gado, como se costuma dizer, essas pessoas são eleitoras, são brasileiros que também pagam o gás caro, que também estão pagando a conta de luz cara, tem de tudo ali. O que fazer com essas pessoas quando o líder supremo delas deixar de existir? Elas vão ficar órfãs, vocês pensam nisso? Elas vão ficar órfãs, agora elas estão muito reféns de um discurso radicalizado que nós não nos expusemos e nós não vamos nos dispor a fazer. Essas são as pessoas que hoje estão criticando o Bolsonaro pelo recuo dele, entendendo que ele tinha sim que avançar sobre o Supremo, tinha sim que avançar sobre o Congresso Nacional e fechar essas duas instituições. A grande maioria de quem estava no dia 7 estava lá mais radicalizado do que o próprio presidente da República, exigindo medidas mais autoritárias do que o próprio presidente. Então, acho que primeiro a gente precisa arrefecer os ânimos, as pessoas precisam refletir sobre o que apoiaram. eu acho que o fato do governo Bolsonaro cair e toda a sua base de blogueiros e toda a sua base de espalhar notícias falsas já ajuda a arrefecer bastante os ânimos porque muita gente, muita gente comum, muita gente sensata, muita gente qualificada de todas as classes sociais e de diversas religiões caiu e ainda cai. Exatamente, caiu e ainda cai nesse tipo de notícia falsa espalhada pelo governo. Meu tio, meu tio, eu amo meu tio, fui criado com ele, todos os natais e tal, brincavam, não sei o que, um grande parceiro, um grande amigo meu ia pegar, foi no metrô, pegou sol, pediu voto pra mim, entregou panfleto, veio me perguntar outro dia, me repassou uma notícia de que o Supremo e o Congresso estavam querendo aprovar um projeto de lei que permitiria que a China comprasse 25% do território brasileiro. Ele veio me perguntar, pô, que isso é verdade? Porra, o meu tio, um cara que, um sujeito que eu amo, que me ama e etc, e que cai nessa máquina mesmo, de fake news e que, a partir do momento que você tem essa desconstrução dessa máquina do governo, pra mim, as coisas já melhoram, o debate fica um pouco mais saneado e a gente começa a dialogar, mesmo porque esse eleitorado que foi e essa gente que foi pra manifestação é antipetista e vai continuar sendo, na minha avaliação. Duvido muito que vire isso pra um eleitorado, seja de esquerda ou de centro-esquerda. no final das contas, vão precisar ser representados por figuras que, se vencer um governo de esquerda, vão fazer oposição e se vencer um governo de direita, vão estar lá pra fazer base reformista. Então, acho que agora tá muito radicalizado, o debate tá muito ruim, mas se a gente tiver essa pacificação, se a gente tiver essa, né, diminuir essa temperatura e superar o bolsonarismo, sem dúvida nenhuma, é gente como você colocou, da população que vota, que paga suas contas, que paga seus impostos e com quem a gente deve dialogar. Tá certo. Ok, faz aí mais um chamado aí pro dia 12, então, você já falou. Dos partidos de esquerda, quem é que tá com vocês aí? Quem é que vai sair no dia 12 com vocês? PSB, PDT, o Cidadania não se pode dizer que é de esquerda, mas é de centro, centro-direita, deixa eu ver quem mais, PSB, PDT, o Partido de Esquerda, Cidadania vai, Cidadania vai, Cidadania vai, MDB, setores do MDB, PSDB, PSDB, que agora se declarou de oposição, setores do PSD vão estar presentes também, o PSD também é rachado, tem parte de deputado que é da base, tem parte de deputado que é oposicionista, então, o vice-presidente da Câmara vai estar presente, o Marcelo Ramos, que é do PL, um partido da base do governo, então, a gente está construindo, começando a engrossar o caldo para construir a maioria para o impeachment e agora, mais do que nunca, o presidente dá um sinal de fraqueza, de abertura para a gente avançar com o pedido na Câmara dos Deputados e fazer com que a base dele está desmobilizada, ele está sem respaldo popular nenhum, a única base que tinha sobrado para ele eram os radicais, eram aqueles que defendiam pautas antidemocráticas, fechamento supremo, de congresso, fora isso, mais um eleitorado residual, mas agora, o principal núcleo de apoio dele está absolutamente destruído e desmoralizado e é o momento de quem quer o impeachment do presidente da República que ele pague pelos seus crimes, vá para a rua e compareça, quem é de São Paulo, do Estado inteiro, compareça na Avenida Paulista às 14 horas no MASP em que a gente vai estar organizando uma manifestação fora Bolsonaro. em que a gente vai ter uma manifestação na Avenida Paulista à 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 Avenida Paulista